A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que garante operações de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo o texto, 10% dos recursos do programa vão ser destinados para imóveis em municípios com menos de 50 mil habitantes. As prestações são parcialmente custeadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A matéria segue agora para a votação no Senado.